Olá colega esteticista, profissional, terapeuta da beleza e bem-estar. Nós vamos ter agora uma aula sobre argiloterapia. Fico muito feliz em compartilhar esse conhecimento com vocês, porque amo falar sobre estética natural e trabalhar com as argilas. Não é por acaso que estudo argila praticamente há 43 anos. Este é justamente o meu tema do meu maior trabalho científico. Costumo dizer que nós somos argila. Isso é porque nossa corrente sanguínea tem vários oligoelementos que também encontrei nas argilas, como por exemplo o ferro, potássio, zinco, manganês. Não é à toa, quando você faz um exame de sangue, por exemplo, e você pega um resultado que você está com deficiência de ferro, é que você está com anemia. Quando você está com falta de magnésio, muito importante é que você está entrando num processo de estresse profundo, que pode dar queda de cabelo, envelhecimento precoce, flacidez. Então é muito importante repor o magnésio que muita gente tem tomado agora. Exemplo, também a falta de silício. Muitas pessoas têm problemas com a flacidez intensa pela falta de silício. Por isso, somos altamente biodisponível a todos os protocolos integrais de argiloterapia, porque nós somos argila e ela age por osmose. Você sabia que existe 14 tipos de argila? Algumas são mais conhecidas, outras menos. Nós temos, na verdade, a mais conhecida é a verde, mas temos a preta, a branca, a branca da Amazônia, a rosa, a vermelha, a amarela, que agora está sendo muito conhecida como argila dourada, que é super chique, a bege, a cinza, a marrom, a roxa, a lilás, a azul e a dolamita. Tipos de argila para quais os tratamentos são mais usados? Como e com o que misturar? É muito importante. Escolhi falar de cinco tipos de argila. A verde, por exemplo, ela é riquíssima em silício e magnésio. Então, ela é altamente condutora. Ela tem alto efeito detox. Eu costumo dizer que a argila verde é faxineira. Ela remove toxinas e metais pesados do couro cabeludo, resíduos químicos, como escova progressiva, resíduos de relaxamento, de tintura. Ela faz um debridamento capilar, um detox capilar. Também ela é fantástica para aquela pele grossa, queratolítica, asfítica, aquela cliente fumante, porque ela também vai fazer um debridamento facial e desintoxicar aquela pele grossa, queratolítica e preparar a pele para um antienvelhecimento, um clareamento. Então, ela faz um detox facial. Também é excelente para detox corporal, para quem trabalha com redução de medidas. Celulite, gordura localizada, flacidez. Então, ela é excelente para reduzir medidas, principalmente quando misturada com uma misturinha detox. É fantástica a eliminação de toxinas e líquido. Também, muitas pessoas acham que ela deve ser usada para acne. Não deve, porque ela estimula a bactéria do acne. A melhor para acne é a branca, que ela é riquíssima em caule. O caule absorve a gordura e oleosidade sem desidratar e ela tem muito enxofre. E o enxofre é altamente secativo, sem o regulador. Ela regula as glândulas sebáceas. Então, ela é excelente para acne, foliculite, dermatite, pissurise, caspa, ceborreia, micose, unheiro, claremento de axila e virilha, muito usado agora. Aquelas pessoas que têm picadas de inseto, que fica com a pele manchada, principalmente peles morenas. Então, ela é um pilho natural. Ela vai, na verdade, fazer um clareamento profundo e ela vai secar a bactéria do acne. Então, é excelente para isso. A argila dourada ou amarela, que muita gente conhece, ela é extremamente hidratante. Ela promove uma hidromectação, uma vitalidade para aquela pele desidratada, desnutrida, sem brilho, opaca, sem liço. Também para aquela haste de cabelos ressecados, que esteja com pilitose, tricoptilose, triconodose. Ela vai promover uma profunda hidromectação capilar. E ela é fantástica para fazer um espadelúvio com cúrcuma longa, que vocês vão aprender, né? Para anti-eixo corporal e para uma profunda hidratação para quem pega muito sol, para quem tem tarnorexia, obcecada pelo sol. Temos a gila cinza, que de todas é a mais terapêutica. Ela tem 60% de sílica. Então, é uma poderosa anti-inflamatória. Então, é ótima para artrite, artrose, reumatismo, tendinite, bursite, fibromialgia, dores na coluna, nas articulações, para aquelas pessoas que seja qualquer processo inflamatório, porque nós vamos fazer um tratamento terapêutico com a gila cinza, mas ela também é excelente para acne, foliculite, dermatite, caspa e seborréia. E temos a gila roxa, que é a minha preferida, né? Na verdade, não é porque é roxa, eu amo roxa, é porque a cor da esteticista, é porque a roxa é altamente nutritiva. De todas, é a que tem mais magnésio. Ela tem 40% de magnésio. E o magnésio é o primeiro oligoalimento que é sequestrado no nosso organismo quando a gente entra em estresse. Então, o estresse causa muitos problemas, como a queda de cabelo, flacidez facial, envelhecimento facial, flacidez corporal. E ela vai fazer uma reposição ortomolecular, melhorando o nosso magnésio, principalmente para quem está ansiosa, com depressão, síndrome do pânico, bipolaridade, para tratamentos, principalmente no estresse corporal, facial e capilar. E é excelente para fazer um espadelúvio na haste com vinha terapia. Quando utilizar os óleos e qual a quantidade? Nos protocolos faciais, devemos usar no máximo uma gotinha. Exemplo, um tratamento de acne, de manchas, de anti-envelhecimento, porque os óleos são muito concentrados. Uma gotinha é o suficiente. No capilar, duas gotinhas. E no corporal, de quatro a cinco gotinhas. Vou dar um exemplo. Se eu pegar uma pele acneica ou uma cliente com caspa, seborréia, dermatite, posso usar o óleo de TRI-TRI, que a gente conhece como malaleuca, que é o óleo mais cicatrizante de todos. Ele tem um poder antibactericida, vai ajudar principalmente na cicatrização. Peguei uma pele sensível, um couro cabelo sensível, uma pessoa muito cansada, estressada, posso misturar o óleo essencial mais usado no mundo, que é o óleo de lavanda francesa. Ou lavandinho, também muito usado. Também posso usar em tratamentos de flacidez, quebra de cabelo, por exemplo, uma flacidez corporal, o óleo essencial de hortelã-pimenta, ou pimenta, que muita gente chama de pimenta piperita. Muito utilizado para os protocolos de pitose de solar. Então, os óleos são muito importantes. Também posso misturar com loções, tipo hidrorregulador do pH, água de hidrolisada. Posso misturar com vários tipos de águas termais. E eu, Katia Nunes, gosto muito de misturar com o vinho tinto seco. Mas, de preferência, uso a uva Cabernet Sauvignon, que é uma casta que tem mais ação antioxidante, anti-radical livre. Eu fiz uma pesquisa científica com o spa do vinho, que fica lá em Caxias do Sul. E, na verdade, nós temos vários tipos de argila, de vinho. Nós temos o vinho Taná, Menô, Chirrá, também a Tanoá. Mas, o mais usado é a uva Cabernet Sauvignon, que tem mais ação antioxidante, anti-radical livre, estimula a serotonina, que é o hormônio da felicidade. Melhora, principalmente, o antiege facial. É ótimo para um espadelúvio capilar para queda de cabelo. E é ótimo para fazer um espadelúvio antiege corporal. O vinho é requíssimo em polifenóis, bioflavonoides e fiturmônios. Então, é um tratamento super VIP, usado nos melhores espaços do Brasil e fora do país. Quando compartilho conhecimento, volta para mim em dobro. Desejo muito sucesso e prosperidade para você. Fico à disposição para qualquer dúvida. Espero que tenha gostado dessa troca de conhecimento científico. Agradeço a você que está me assistindo agora. Muito obrigada. Gratiluiz. Agradeço a você que está me assistindo agora.